Pode apostar que, sem sombra de dúvidas, o que vocês vão ver aqui hoje nesse vídeo é uma das paradas mais maneiras que esse jogo adicionou. Mano, ficou demais, demais mesmo. Eu tô aqui mais uma vez numa One Piece Game e o que eu vou mostrar pra vocês é um novo estilo de luta e também uma nova raça que foi adicionada aqui no jogo, a raça Cyborg, cara. Pois é, agora a gente simplesmente pode se transformar no Frank aqui. Temos aqui todas as skills, Combat, Strong Right, Cop, Vent, Fresh Fire e BF37. São essas skills aqui, são no total então 4 skills, maravilha? E bom, a gente tem então o soco forte de direita, né, o forte de direita, melhor dizendo, aquela parada de vento e também do refri. Mas não é apenas isso que veio pro jogo, tem também uma nova ilha e essa ilha aqui, cara, eu achei fantástica porque dá pra contar no dedo quais jogos fazem uma ilha legal dessas, né. Essa ilha em específico do jeito que ficou. A One Piece Game adicionou aqui o Water 7. Cara, a gente tem aqui então N-Slobby e também o Water 7, duas ilhas de um dos melhores e mais bonitos arcos de One Piece, que foi, né, o Water 7 barra N-Slobby. Cara, ficou demais, demais, demais. Essa Water 7 tá muito linda, cara, muito, muito linda. A gente vai investigar, a gente vai ver tudo aqui. Eu não consigo enfrentar essa galera, infelizmente eu tô um hit kill. Eu tô um pouco atrasado no quesito status aqui no jogo, mas tudo bem, beleza? Bom, como que você faz pra conseguir aqui o Cyborg e o estilo de luta do Cyborg? Eu vou explicar pra vocês. Primeiramente, vamos fazer um voo aqui, o Water 7, pra gente poder ver todos os detalhes. Cara, ficou muito, muito linda e eu sou obrigado a dizer que tá bem mais bonita que a do Block Street. Desculpe você, fã do Block Street, mas cara, ficou muito linda, ficou muito decorada. Tudo bem, o Water 7 do Block Street existe há milênios, tá já antiga, tá desatualizada, sim. É verdade, é verdade, mas fato é fato e essa Water 7 aqui, ó, ficou linda, cara. Ficou muito top. Quem que tá aqui? Ah, olha só quem a gente achou, cara. Frankzão aqui, bolado. Esse aqui é o Frank antes do timeskip. Será que tem o pós-timeskip em algum lugar? Eu espero que sim, cara. Ó, tem uns NPC aleatório aqui, tudo bem, mas não é vocês que eu quero não. Eu quero saber onde tá o Frank pós-timeskip, porque o Frank pós-timeskip, ele fica ainda mais cyborgzão, ele fica cheio de parte mecânica. O antes do timeskip, ele é mais suavão, né, cara? Ele é mais discreto. Beleza, tá aqui a galera que trabalha com os navios, ok. Será que não tem? Ou será que o Frank, antes do timeskip que a gente viu aqui, ele digamos que se transforma? Eu acho que sim, cara. A gente rodeou tudo aqui e não encontrou. Só tem esse Frank. Vamos ver o que a gente consegue fazer depois contra ele aqui, beleza? E, ok, tá aqui a cachoeira. Bom, a gente já deu uma olhadinha aqui em Water 7. Não tem como. Ficou muito linda essa Water 7. E esse é o game, eu diria, que mais completo em questão de ilha. Eneslob, Water 7, tem muita, muita ilha. Mesmo, cara, mesmo. Beleza, então vamos lá. Vamos falar sobre o estilo de luta do cyborg e a raça. Pra você conseguir o estilo de luta, você precisa primeiramente ter a raça. Beleza, então. Então, você já tá, então, com a sua raça cyborg. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar o estilo de luta. Pra comprar o estilo de luta, você vai precisar de simplesmente 35 bilhões de belly. Vai ter que vir aqui pra Water 7 e ali vai ter o NPC. Olha, ele tá bem aqui na frente junto com o NPC de quest. É esse cara aqui azul. Você vai falar com ele, ele tá aqui. Cyborg Trainer. Você vai aprender e já era, beleza? É só dar um reset e você vai estar aqui com o cyborg. Espero ter explicado pra vocês rapidamente. E vamos lá, cara. Pra onde que a gente pode ir? Eu tô querendo simplesmente voltar ali, por exemplo, pra Eneslob. Pra gente conseguir testar um pouco desse estilo de luta aqui. Sem tomar hit kill. Porque aqui, em Water 7, não vai dar certo. Eu garanto. A gente vai ser detonado, cara. Detonado. Então, melhor a gente voltar um pouquinho e tranquilo. E depois a gente volta lá, tenta dar uns damages no Frank pra ver o que vai acontecer. Se ele vai se transformar, como é que vai ser. Eu acho que tem chance dele se transformar. Vamos conferir. Beleza? Chegamos aqui. Ok. Cá está Eneslob boladíssimo. E vamos ver como é que vai ser aqui o nosso confronto contra o Robloose, por exemplo, que tá bem aqui. Ainda não. Ele não spawn... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Robloose. Beleza. Então, cyborg, cá está. Temos, então, o combate. A gente bate aqui, tranquilo, nada demais. Strong right. Pimba. Beleza. Mó socão, cara. Da hora. Call the vent. E... Toma. Ok. Foi aquele golpe do vento, né? Bacana. Manda isso aqui de novo. Ok. Manda aqui agora o dash pra trás. Manda isso aqui de novo. Toma. Foi. Detonamos aqui o Robloose. Bem, bem rápido. É bem forte, né, cara? Esse combat de direita aqui é interessante. Eu tô falando combat porque eu tô vendo o combat... Tô vendo o right aqui. Mas é o strong right, né? É o de direita forte. Beleza. Aqui atrás tem o blue end. Vamos ver os outros skills nele. Temos o fresh fire. Eu acho que é aquele que usa as gasosas, não é? Toma. É. Não é basicamente esse daí, não, cara. A gente só simplesmente manda uma explosãozona aqui. Insano. Então, manda. Beleza. Manda esse golpe aqui. Manda a E. Beleza. Interessante. E pra fechar esse aqui. São dois, digamos que, explosãozona, né? Certo. Agora é hora da gente ver o BF-37. Esse daqui, cara, é super maneiro. Vocês vão ver. Usa aqui e olha isso, cara. Olha os braços aqui do Frank. Cara, isso aqui ficou muito top. BF-37 aqui, ó. As referências que é o modelo desses braços aqui do Frank. E, cara, soca. Tem toda a animação. O negócio é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Isso aqui ficou demais, cara. Demais. Demais mesmo. Tipo, tem toda a animaçãozinha aqui. É o... Mano, digamos que... O jogo que mais aproximou a gente do Frank em questão de aparência e tudo mais. A gente tem a raça ciborgue no Blox Fruits. A gente não tem o estilo de luta ainda de um ciborgue. Mas a gente tem no King Legacy o grandioso estilo de luta do ciborgue. Então, pra você, qual que ficou mais interessante? King Legacy ou aqui o A1PC Game? Vamos ver se mudou as skills. Eu vou ver aqui, então, o Strong Bright. Beleza. Provavelmente deve ter deixado mais forte. Deve dar muito mais damage agora essa skill. Esses carinhas aqui são bem de boas a gente derrotar. Então, vai ser reticul fácil. Vente. Manda. Toma. Legal. Um range monstruoso. E agora, pra finalizar, nós temos o Fresh Fire. É, aparentemente as skills não mudam quando a gente utiliza aqui o BF-37. Ok. Se eu apertar de novo, o que que acontece? Desativou, simplesmente. Beleza. Tudo bem. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos resetar. Vamos voltar pro Water 7. E vamos utilizar esse combate no Frank. Eu não sei se a gente vai conseguir derrotar, mas vamos tentar e vamos ver o que que vai acontecer, cara. Tô curioso. Beleza? Então, tá aqui ciborgue. Ativa então o hacke de armamento. Eu acho que não precisa. Aí, ativamos. Bem, podia ter alguma coisa do Frank Shogun também, né? Ia ser legal pra caramba. Comenta aí, velho. Se você acha que ia ser legal ou não. Eu acho que ia ser muito da hora se tivesse mais alguma coisa pra você virar, tipo, um Transformer aqui. Um, sei lá, cara. Um Megazord, tá ligado? E você sumonar o Frank Shogun, entrar e começar a atacar, mandar as skills. Ia ser super também, velho. Ia ser legal. Beleza. Então, a gente vai começar aqui ativando o BF-37. Manda super brabo demais. Ok? Ativa aqui então o hacke de observação. E agora é o momento. Ataca o Frank. Ataca o Frank, cara. A gente deu damage nele? Eu tô achando que nem damage a gente deu. Tá, a gente tá dando damage, mas tá muito, muito ruim, cara. A gente tá fraco. Não é nem problema do estilo de luto, da raça e tudo mais. A gente tá muito fraco, cara. Talvez se eu mandar uns golpes aqui da Smoke só pra rir, só pra ver. Será que a gente consegue dar um daninho nele? Eu quero ver se ele se transforma. Ô, mas meu Deus! Caraca, por que o Frank é tão... O Frank é brabo, né, cara? Não tem condição. Não! Troca, faltou. Faltou muito, né? Eu ia falar que faltou pouco, mas não. Faltou muito pra gente derrotar o Frank. Eu preciso voltar a upar de verdade nesse jogo aqui. Porque tá complicado. Eu só vou atrás dos negócios e não upo os meus status. Não upo nada e eu fico, né, desatualizado. Fico pra trás, cara. Eu não consigo tancar esses NPC, não. Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Vou tentar fazer alguma coisa de novo. O Smoke Flight simplesmente... Feito de novo. Calma. Voa, voa. Beleza, ele desativou. Mas tudo bem, né? Enquanto a gente tenta subir aqui, a gente pode voltar a enaltecer a beleza dessa Water 7, que ficou muito brabo, cara. Muito brabo. Beleza, estamos de volta voando e bora. O Frank tá pra cá, se não me engano. Faltou só a casinha isolada lá do Frank, né? Tô sentindo falta disso. É um detalhe interessante. Beleza? Manda aqui. Ativa o BF37. Tá lá os bração, os arm. Agora a gente vem aqui. Haki de observação. E, cara, eu vou mandar aqui o Conquerro. Vou mandar aqui o Emissão. Vou mandar tudo que for possível, cara. Pra gente dar um daninho a mais. Eu desativei o negócio sem querer. Tá? Eu sou um animal. Um animal. Calma, sobe, sobe. Boa, boa. Não. Calma, 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 calma. Manda esse. Manda o Smoke. Smoke Bomb. Beleza. Tranquilo. Enchamos. Ah, que isso, Frank. Tá bom. Tudo bem. Infelizmente, morremos pro Frank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Confirimos aqui, então, o estilo de luta do Ciborgue, juntamente também da raça Ciborgue. Cara, top demais. Muito legal essa parada dos braços aqui. E ficou bem feito, cara. Ficou bem feito, os bração. Não ficou bizarro. Tipo, ficou um pouco grande. Ficou. Mas é assim que o Frank é, cara. O Frank é desse jeito. Não tem o que fazer. O braço do Frank é totalmente... O Frank é totalmente desproporcional em tudo, né? Ele é muito esquisito depois do time skip. Então, tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido. Tá aqui. Top. Gostei. Super demais. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.